Olá a todos eu sou Everton de Oliveira o professor água do Instituto Água Sustentável e esse é o nosso programa POMPA porque o mundo precisa de água e a gente sempre trabalha com pessoas que estão ligadas ao meio ambiente a água que fazem trabalhos interessantes importantes para que a gente conheça o trabalho uns dos outros nós trabalhamos como água é um tema muito amplo muitas vezes nós não sabemos uma pessoa próxima da gente faz um trabalho que poderia nos ajudar e a gente nem sabe que existe e para você que está estudando também é importante saber que tem vários caminhos várias opções para você fazer bom trabalho em relação a água e meio ambiente eu tenho prazer de trazer para vocês aqui a Rosa Ramos ela é advogada professora ela é membro da plataforma anti-corrupção da rede Brasil do pacto global da ONU é conselheira seccional e presidente da comissão permanente de meio ambiente da OAB São Paulo Rosa muito bem-vinda por favor conta para gente aí um pouquinho de você da sua carreira bem-vinda Olá Everton muito boa tarde boa tarde a todos boa tarde Bruna que prazer estar aqui com vocês né conhecendo um pouco aí da atividade do Instituto Água Sustentável é eu conheci recentemente mas fiquei aqui bastante feliz impactada com tanto trabalho que você já tem desenvolvido e principalmente saber do professor água né e afinal de contas eu acho que a gente quando coloca um cenário mais lúdico né na na história fica mais bacana eu acho que a gente consegue aí abranger mais mais espaço mais pessoas então parabéns pelo trabalho de vocês tô muito feliz de estar aqui a gente que vem atuando nessa área ambiental já há tantos anos né e gostamos disso de conhecer pessoas que desenvolvem esse trabalho também é um prazer enorme muito obrigada pelo convite eu que agradeço por favor então conta de você para gente aí então Everton eu comecei você falou de água né contou eu já fiquei tão entusiasmada aqui né que eu acabei envolvendo tantas outras atividades por causa da da instituição principalmente mas eu comecei a militar diria assim na área de direito ambiental com o uma atividade inicialmente institucional e que depois começou a fazer parte também da profissional porque assim que eu me formei eu tinha uma ansiedade muito grande de me aproximar da minha instituição e saber como é que eu poderia fazer um pouco mais além da minha atividade profissional além de estudar é claro né porque a gente como advogada a gente não para de estudar nunca né é o nosso prática assim né o cliente coloca a situação a gente fala já de cara né vamos estudar e foi assim que eu indo para me aproximando da da minha subsessão é eles me convidaram para que eu representasse a instituição no subcomitê de bacias billings tamanduati é que na época era é as reuniões eram em diadema né era prefeita marines na época que presidia esse subcomitê e foi lá que eu comecei de fato a aprender um pouco sobre os recursos hídricos de maneira um pouco mais ampla e sob o olhar dos municípios né como é que os municípios faziam essa gestão nos comidos subcomitês nos comitês e daí em diante eu não parei nunca mais da do subcomitê de bacias billings tamanduati eu fui pro 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 conselho de meio ambiente municipal de santo andré passei pelos conselhos municipais de ribeirão pires hoje nós temos assento inclusive no conselho de meio ambiente de são paulo né o cadis temos assento no conselho estadual de meio ambiente e tem várias outras instituições é que em razão dos assentos da própria oab eu é que acabo sendo essa representante mas também é hoje a gente faz parte da união brasileira dos advogados ambientais da associação brasileira de direito minerário do instituto brasileiro das entidades de sustentáveis da abrapes eu sou membro também do conselho nacional de direito ambiental do conselho federal e agora também recentemente nós recebemos um convite para fazer parte do idpv que é o instituto de direito do planeta verde né que é muito conhecido também e todas essas instituições na verdade elas acabam nos possibilitando aprender um pouco mais né a gente acaba não só contribuindo mas o aprendizado como eu disse ele é eterno né essa participação efetiva né esses nessas entidades e organizações não governamentais ou de deliberação coletiva ela é muito importante né infelizmente recentemente tentaram não eliminá-las né mas isso é muito antidemocrático afasta de fato aqueles que tem né é muito para contribuir que são as entidades das as associações daqueles que estão mais perto das pessoas né dos cidadãos então é para mim é muito importante participar delas e eu acho que a gente deve cada vez mais construir mais instituições com esse objetivo a gente falava inclusive agora há pouco no no aqui nos bastidores né Everton que se a gente não tomar pé da situação e não se interessar por ela o prejuízo é nosso mesmo né porque as mudanças climáticas principalmente estão aí né é irrefutável né é negar isso é um absurdo né é negar a ciência e você como um cientista tão conhecido um cientista que faz tanto né é que além da das atividades profissionais professores cientista pesquisador eu acho que melhor que eu pode confirmar isso que a gente precisa tomar pé da situação e providências principalmente né concordo perfeito não adianta ficar só postando nas redes sociais reclamações tem que sair a campo e fazer né tem que trabalhar não dá para ficar chorando concordo tem tudo descendo de dar isso você faz um monte de coisa conta para a gente aí o que que é é a comissão permanente da OAB para quem não sabe para quem não tem muita gente que é técnica e não conhece o trabalho da da OAB conta conta o que ela faz e qual é o seu papel como presidente a essa comissão perfeito é a OAB é muito grande né eu acho que vale a pena até eu falar da instituição como um todo é a OAB ela está atualmente em 251 subseções no estado de São Paulo a gente entregou recentemente a carteira número 500 mil né temos mais de dois mil colaboradores é uma estrutura enorme uma organização que faz muito pela sociedade civil todos sabem né que qualquer assunto a pergunta é o que a OAB está fazendo né o que a OAB disse quer dizer uma uma entidade eu diria talvez a maior credibilidade do país né isso é muito importante você me perguntar e para que a gente ponte o papel dela e principalmente das comissões porque as comissões são as que dão vida as inúmeras temáticas existentes né nós temos quase 100 comissões atuantes né e ontem por exemplo nós tivemos reunião o nosso coordenador das comissões é o nosso próprio vice-presidente o doutor Leonardo Sica e tem feito feito um trabalho espetacular e não longe também da presidente porque a eu creio que assim a principal comissão que é de direitos humanos é presidida pela própria presidente da entidade que a doutora Patrícia Vanzolini né e gosto sempre de ressaltar a nossa primeira mulher presidente da entidade né depois de 90 anos mas enfim a a comissão permanente de meio ambiente né ela é uma comissão permanente isso é importante também ressaltar porque independente independentemente da do gestor que estiver lá essa comissão ela existe e ela vai exercer as suas atividades eu é a primeira vez que eu assumo a presidência dessa comissão mas eu já participo dela como eu disse desde que eu me formei né eu participo da comissão seja ou da da subseção ou da seccional e ela tem inúmeros objetivos né primeiro as próprias demandas né que chegam para o AB né como eu disse todos querem saber o que é o AB tá fazendo então se tem um problema em determinado lugar a primeira coisa que fazem de repente é mandar um e-mail lá para o AB fala assim escuta olha a a comissão de de meio ambiente vai se manifestar nesse assunto né ou por vezes somos procurados também pela própria mídia quando surge algum assunto de muita relevância né para darmos nossa opinião e exatamente saber se nós vamos encaminhar isso para os órgãos competentes para suas devidas competências né e mas além disso a comissão ela promove cursos seminários palestras congressos né sempre objetivando não só divulgação mas também para o aprimoramento das normas né como a gente tem a minha comissão hoje tem mais de 300 membros né no estado de São Paulo inteiro e nós acabamos subdividindo isso em coordenadorias exatamente para que a gente desse um papel mais abrangente na comissão e também tudo isso vinculado hoje em dia né aliado também aos ODS principalmente né dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU a gente procura não só deixar essas coordenadorias atreladas às vezes a esses objetivos mas a gente também acabou criando um observatório próprio para que esses objetivos têm um papel com né um cenário mais próximo da população para que a gente pudesse levar essas informações com um pouco mais de abrangência mas das das coordenadorias então veja só nós temos uma coordenadoria de área de carbono regulação ambiental e assessoria internacional importantíssima né que ela hoje nos dá o apoio não só para o fórum de mudanças climáticas que a gente instituiu o ano passado e então ela acaba nos dando esse suporte nós temos uma coordenadoria de planejamento ambiental e ESG que é inclusive coordenada lá pelo doutor Raul Miguel que é o professor de Direito Ambiental da USP Ribeirão Preto e ele é que tem um papel também bastante importante e é fazer com que os nossos trabalhos virem e-books livros tem um e-book saindo um e-book e um livro físico saindo do forno aí e acabei de encaminhar agora há pouco o último detalhezinho que faltava e vou colocar aqui em primeira mão para vocês que ele tem um prefácio maravilhoso do doutor Paulo Afonso Leme Machado né para todo mundo que é da área não só jurídica ambiental mas ambiental conhece doutor Paulo Afonso Leme Machado então ele nos fez essa gentileza que muito nos honrou e deixou feliz que foi fazer realizar o prefácio da obra temos uma coordenadoria Everton e essa é importante para todas as demais áreas que é de educação ambiental esse é coordenado também por uma professora de Direito Ambiental da faculdade uma faculdade de São Paulo que eu vou lembrar o nome daqui a pouquinho que me fugiu aqui a memória uma de saneamento básico recursos hídricos esgotamento sanitário resíduos sólidos que é coordenada pelo doutor Fabrício Soller e temos também uma área de conhece né muito conhecido doutor Fabrício Soller a uma área de para discutir as questões as questões ambientais em petróleo gás e mineração e uma coordenadoria na área de energias elétrica e renováveis temos um coordenador também para discutir só os crimes ambientais e aquele que tá mais próximo né da da das investigações da 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 parte mais das delegacias atuação administrativa dos crimes e tudo de contribuições para o código florestal a doutora Renata Franca de Campinas que é a nossa coordenadora dessa área e licenciamento ambiental e fiscalização também doutor Alexandre Burman que preside a UBA né que é a União Brasileira dos Advogados Ambientais não é nem de São Paulo é do Rio Grande do Sul do Rio Grande do Sul doutor Alexandre ele que coordena essa área para a gente uma importantíssima também que a coordenadoria de estudos de biodiversidade e parques essa também nos dá um suporte muito importante em razão das COPs da de biodiversidade né que esse ano vai ser aqui mais perto da para a gente né na Colômbia áreas contaminadas e agrotóxico também surgem demandas assim absurdamente você como geólogo né Everton deve conhecer bem deve conhecer bem a demanda que é bastante ampla né sim e criamos nesses dias aí também acabou de sair do forno a nomeação dela que é coordenado pela Carolina Santos que é uma coordenadoria de meio ambiente digital né isso para estar aí alinhado com o IAC não dá também para fugir disso né estamos na época dos chats né então a gente também não pode ficar longe dessa modernidade saber como é que a gente vai lidar com isso além dessas coordenadorias né a gente tem o observatório como eu disse que é uma plataforma individual nós estamos realizando quinzenalmente então uma live com os mais diversos profissionais inclusive a gente tem uma parceria lá com a ANAMA a doutora Andréa Struckel né que a aliás agora ela tá como secretária de meio ambiente interina de Campinas ela é a diretora jurídica da ANAMA e é ela que tem feito um trabalho aí fenomenal para montar essas lives quinzenais a gente vai realizar agora dia 4 de março a oitava live né inclusive é o próprio prefeito de de Campinas que acabou de sair o decreto né de de mudança de o decreto que regulamenta a lei de mudanças climáticas de Campinas e ele vai vir falar para a gente sobre o ODS na próxima live que acho que é dia 4 de de março então esse observatório tem um papel fantástico também deixa eu te fazer uma pergunta é no caso bom a centésima teve uma advogada Patrícia Iglesias era era presidente né e foi discutida a adesão a possibilidade de adesão da OAB ao acordo ambiental de São Paulo lá na época o quanto pessoal o que significa esse acordo e como andou essa essa participação da OAB Ah esse acordo ambiental São Paulo é muito importante porque é primeiro que a OAB né como uma entidade de classe participar seguramente acabou estimulando muitas outras a participarem porque a rigor tendo sido a CETESB que promoveu né esse acordo ambiental sem dúvida que os parceiros principais dela seriam os licenciáveis né vamos chamar assim aqueles que de alguma forma teriam alguma relação com a companhia ambiental do estado de São Paulo que emite as licenças que fiscaliza né mas a OAB tendo feito parte isso no meu ponto de vista é foi um pontapé é muito importante para que abrisse os olhos de outras entidades que independentemente de serem obrigados a terem esse licença ambiental serem terem sido fiscalizados mas que podem contribuir de alguma forma e foi muito legal porque nós percebemos que nós como entidade poderíamos fazer mais mesmo né a gente poderia ter um case de sustentabilidade poderíamos é destacar a possibilidade por exemplo de construção de usinas fotovoltaicas nas nossas subseções e foi por isso que nós começamos a realizar isso então nosso case primeiro primeiro case que a gente colocou lá foi exatamente de despertar na advocacia a necessidade também de interagir com a questão ambiental de uma forma mais ampla dentro das suas possibilidades né como eu tô dizendo é lógico que uma subseção que é uma casa para recepcionar os advogados para ter lá né uma presidência uma diretoria para aqueles advogados da região serem inscritos lá também para realizar seminários congressos enfim mas poderiam pensar um pouco mais na sustentabilidade das suas instalações né como por exemplo casas maiores que tem uma área de de ou de estacionamento ou de cobertura pudessem a partir daí instalar as usinas fotovoltaicas isso deu certo que hoje a gente tem um projeto de 15 usinas já temos a primeira instalada em santa fé do sul já que a gente está produzindo e autossustentado né naquela região porque é você sabe que o que importa para as concessionárias é o CNPJ né então eu posso produzir a energia aqui em Ribeirão Pires mas eu jogo na rede e ela pode ser a subseção de Mauá Santo André pode ser beneficiada dessa energia independentemente da distância que nós estamos né então é isso é bastante importante destacar então o acordo ambiental ele foi muito importante e além disso eu também ele possibilitou e estimulou muito a nossa participação na COP né é a gente até aquela oportunidade da assinatura do acordo ambiental ao AB São Paulo nunca tinha participado né de uma convenção das partes e com isso nós também firmamos uma parceria para nossa participação na COP 27 no Egito estivemos lá e isso acabou também é trazendo para a entidade e obviamente quando a gente fala para a entidade quando a gente fala no âmbito da comissão permanente de meio ambiente eu não tô falando só da da sua presidente né porque isso reverbera para toda a entidade né para cada advogado e advogada que faz parte da da instituição interessante é como aí como é que aproveitando o embalo que você mencionou como é que foi a participação lá na COP você foi até lá quais os resultados que que você acha que deu de fazer esse trabalho aí foi foi positivo olha muito positivo você sabe que é a COP em si é ele é um um evento diplomático né a não ser os seus observadores que vão lá que fazem toda uma pressão né que acompanham lá é muito proximamente todos os acordos que estão sendo discutidos este ainda não é o papel da OAB é nós nos credenciamos não como observadores ainda a gente foi com um credenciamento na COP 27 no Egito como simples participante e ficamos não conseguimos o nosso credenciamento na Blue Zone né ficamos na Green Zone e a Green Zone nada mais é que um tem um grande congresso com a exposição dos seus serviços né então é são entidades não governamentais que estão lá expondo o seu trabalho os seus produtos os seus serviços e no meio disso tem lá vários eventos né dentro desse espaço agora na Blue Zone não na Blue Zone você onde está acontecendo toda a uma negociação diplomática e que você pode é como participante ouvinte estar ali né vendo tudo que está acontecendo então para para o AB foi um aprendizado imenso e fora isso nós tivemos a também a oportunidade da realização de evento né na COP 27 essa parceria com a CETESB através da doutora Patrícia Iglesias né que naquela oportunidade presidia ela realizou lá eventos paralelos dois eventos paralelos nós participamos desses eventos né como simplesmente simples palestrantes e o ano passado a gente já deu um salto enorme nessa participação mesmo ela não estando mais na na companhia mas nós também fizemos uma uma parceria da OAB e USP aí unimos as duas instituições e com a o apoio da Câmara Árabe Brasileira nós ampliamos lá os nossos eventos fizemos eventos em duas universidades fizemos um evento na no Pacto Global da ONU e fizemos um evento também no hub da Amazônia né do consórcio Amazônia que tinha lá um espaço muito favorável e tivemos aí essa oportunidade através da de uma parceria também com o TRF da terceira região através da doutora da Consuelo Yoshida que estava na nossa delegação né e e com a parceria dela nós conseguimos também realizar esse evento lá falando das mais variadas temáticas né é concluindo aí eu diria com com nota 10 na participação então foi muito bacana eu vi suas fotinhos lá em Abu Dhabi e na na universidade como é que fala Sarja 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 é aí eu vi algum resultado algum acordo que vocês assinaram então em termos de universidade sim a USP assinou um acordo né de parceria com as duas universidades né é além disso nós eles a Universidade de Sarja tem lá uma uma comissão de interna de soluções de de conflitos para para mulheres né então nós também fomos convidadas para participar e ficou em aberto né o retorno aí para para conversar sobre outros eventos e principalmente para trazer as professoras responsáveis né para para vir para São Paulo participar aqui de eventos nossos também ah legal legal tô fazendo pergunta eu tô curioso eu tô estudando árabe só comecei faz seis meses é mesmo olha que bacana posso fazer essa ponte lá com os professores eu tenho contatos com o pessoal da da Arábia Saudita mas de repente você vai lá fazer um estágio mas a língua é difícil vai demorar vai precisar de tempo para 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 conseguir falar conversar com alguém mas mas já dá para aprender alguma coisa já já é divertido eu gosto de estudar qualquer coisa assim língua eu gosto de estudar bastante também é deixa eu fazer uma pergunta para você saindo do Oriente Médio voltando para a tua comissão tem muita coisa de meio ambiente na na OAB eu acompanho bastante é minha filha trabalhou um tempo ela se formou começou tentou a carreira com advogada de meio ambiente mas ela não gostou foi para outra área mas ela trabalhou com o Werner você conhece o Werner né ela trabalhou um tempo lá com o Werner agora sai mas a pergunta seguinte eu trabalho bastante com meio ambiente e trabalho bastante mais com água também né e qual a especificidade de água que vocês têm dentro da comissão de meio ambiente porque é um mundo muito diferente as leis são diferentes as regras são diferentes precisam ser diferentes e a gente tem algumas dificuldades para trabalhar com com recursos hídricos no termo de legislação tem muita disputa muita coisa qual que é a sua experiência nisso que você pode contar para a gente da OAB em relação a recursos hídricos e água em geral Então eu diretamente não não tenho mais proximidade com principalmente o comitê de bacias né que é no estado de São Paulo quem é basicamente aí tem o as atribuições principalmente de análise tudo das normas vigentes alterações e quem participa lá para a gente é o doutor Fabrício Soller que é o coordenador dessa matéria que é o coordenador dessa matéria no âmbito da comissão mas eu confesso para você que eu tenho assim uma um sentimento de que a gente deve avançar mais eu acho né é principalmente eu vou te contar porquê e para nós né que estamos por exemplo no Conselho Estadual de Meio Ambiente e você sabe que a nossa secretaria tem no seu guarda-chuva recursos hídricos né tá lá da EEE recursos hídricos a CETESB eu particularmente eu sempre disse que é a gente uma super secretaria ela 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 precisa ser muito bem estruturada para dar certo né porque você senão você acaba ela é deixando algumas coisas não tanto mancas e aí a é óbvio né que a gestão pública ela ela depende de muitas vezes estímulo né e às vezes numa secretaria muito grande assim você estimula quem tá aqui em cima mas até chegar no braço que toma conta né dessa questão é às vezes esse caminho se torna um pouco mais longínquo é eu penso isso já bastante tempo mas enfim a gente vai lá conversando cobrando e eu tô dizendo isso porque veja só a nossa política estadual de recursos hídricos é de 97 né até hoje nós temos ainda ainda leis específicas que não saíram do papel nós ainda temos bacias que ainda não temos a legislação específica isso significa dizer que os planos diretores dos municípios que estão dentro dessas bacias não foram ainda compatibilizados com a a legislação a política nacional de recursos hídricos causando inúmeros outros problemas né porque a essa a vinculação né compatibilização significa atualizar as ocupações que muitas vezes estão já desordenadas e precisam serem tomadas outras providências né e por vezes não estão dentro da política nacional de recursos hídricos tem que se criar e outros mecanismos para que sejam regularizados e isso eu tenho feito tenho cobrado porque é é para mim também é é não é possível que algumas questões estejam vinculadas ao a conselhos né uma vez que os conselhos dependem da da do órgão um gestor para execução da da das normas obviamente então eu sinto isso também eu acho que a gente é precisa é avançar mais né e coordenar talvez isso de forma mais ampla mas isso eu acho que voltamos lá naquela questão né que é somente a união de de forças das organizações é que podem de repente chegar a um denominador comum aí corrigir isso porque no meu ponto de vista assim um vácuo assim uma brecha e havendo um vácuo e brecha ao problema ser solucionado eu concordo concordo com você a gente tem a gente tem e vai uma relação a água não só no Brasil mas no mundo inteiro né vai aumentar demais é um problema tá já aparecendo e existem alguns caminhos mas mesmo internacionalmente esses caminhos legais com soluções jurídicas já estabelecidas são muito poucos a gente tem pessoas no Brasil que são muito boas mas são também muito poucos a gente não tem e claro quando são muito poucos você também não vai ter um reflexo muito grande no judiciário né e as respostas às vezes são muito distintas de um lugar para outro porque se a gente não tem as regras claramente estabelecidas a gente fica no caso a caso eu concordo acho que dá para dá para melhorar bastante a área de direito ligada ao uso de água os recursos hídricos de um modo geral né até para pequenos usuários pessoal o que eu vejo que o ab tem focado o ab não os advogados né não tem um botão forte sim é claro nas grandes concessionárias você deu um monte de usuários e de trabalhadores com água muito menores e que fornece água muita gente e a gente precisa sim trabalhar uma legislação mais abrangente e tem principalmente que que seja efetivo que não é um fácil no Brasil né você sabe como é que é mas se eu puder ajudar vai ser um prazer e já o convite aqui para você vir integrar com a missão e ajudar a gente aí nesse papel que é o esse é o papel eu diria espinhoso né é que é encaminhar ofícios encaminhar cobrança e por vezes não fica muito simpático né a gente sabe né mas tem que fazer alguém tem que fazer concordo mas alguém tem que fazer exato não pode 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 contar com a gente a gente tem tem vários contatos com o pessoal de trabalha com água né como os advogados trabalham com água mas é mas é eu vejo que a gente tem uma necessidade muito grande a gente publicou recentemente eu tenho depois eu te conto um negócio chama groundwater project que é para uso é de aquiferos transfronteiriços e a gente tem disputas desse tipo uma água superficial com água subterrânea e a gente precisa precisa de gente da da área de direito que trabalhe claramente com isso no Brasil que os problemas do homem tá muito muito pode esperar tá deixa eu fazer uma pergunta é já que a gente tem que tocou nesse assunto qual seria na sua opinião as possibilidades de colaboração do do Instituto Água Sustentável com vocês da OAB né para divulgação científica informação técnica troca de contatos troca de experiência né tudo que for ligado à água que você sugere tem alguma ideia se não tiver ideia não tem problema que a gente espera não é absolutamente pertinente aí a colaboração de vocês é podemos unir esforços né e conhecimento experiências é eu acho que assim é um papel muito importante e que vocês teriam nesse sentido com já as atividades que vocês desenvolvem seria ser primeiro ser em constarem como apoios nossos e no trabalho que o Observatório dos ODS está realizando a isso é possível você a pôr o seu logo lá isso já de certa forma é bacana porque acaba é dando visibilidade para uma instituição que faz já alguma coisa né e vai vir participar com a gente né nas lives que terem pertinência com água vocês estarem conosco será um prazer é nosso eu vou passar lá para André para para as lives que tenham a pertinência com água obrigatoriamente vocês terem que estarão conosco vai ser vai ser um prazer que a gente puder ajudar bem-vinda bem-vinda ótimo não tem problema igualmente muito legal bom perfeito é ótimo vai 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 dar samba nossa colaboração aqui vai ser legal vai ser bom muito bom vamos agradecer a Ana Cristina Pazini da Costa né que fez essa aproximação é verdade nos colocou em contato ela é membro colaboradora da da comissão né e pra gente foi muito honroso participar aqui com vocês esse bate-papo contar um pouco da da nossa história é contar um pouco da das nossas atuações e fico à disposição tá ótimo tá ótimo agradeço demais a sua participação gente a gente teve aqui conosco a Rosa Ramos que eu repito ela advogada professora ela é a presidente da comissão permanente de meio ambiente da OAB e de muito mais coisa como ela falou preste atenção na entrevista que é uma entrevista muito interessante tem muito trabalho você que trabalha como advogado ou você que trabalha como meu na área de meio ambiente acompanha os trabalhos da OAB porque tem muita coisa do seu interesse que às vezes você nem sabe ou às vezes você pode ajudar no trabalho dos advogados porque sem uma legislação que nos ajude que e que faça com que as coisas andem direito nada vai então depende muito de um trabalho conjunto obrigado Rosa foi um prazer ter você aqui conosco e a gente vai fazer uma grande divulgação porque o seu trabalho é muito legal obrigado obrigado a você